Olha lá, bateu de novo, pegou, pegou Fala galera, aprendiz da pesca, iniciando mais um vídeo para o canal Galera, hoje a aventura é totalmente diferente do que vocês estão vendo Estou aqui na lagoa, quintalzinho de casa, lugarzão lindo Vídeos vão só começando, materialzinho aqui Molinetezinho Speed Prime 500 Uma varinha Commander de 10 a 20 libras Certo? E hoje nós vamos explorar esse paraíso aqui A praia aqui atrás e aqui esse paraíso Ali, meu Uber está chegando ali Está aqui Tiagão e Marinho Ali está o Matheus E é isso aí meus amigos, vocês que estão chegando agora Já vai deixando seu like, aventura nova E se Deus permitir vai ter peixe na linha Vai ter novos aprendizados e vai ter peixe frito para nós E vamos para cima Rapaz Ah, triquezinho Olha o Xarelequezinho Para o barco aí para vocês pescar, mano Aí ó, flechinha Caraca, só caiu na água, bicho Não, aí Caiu em cima na galha Caiu em cima do galho Ele já, acho que ele estava olhando para cima, esperando essa isca vir Não, não, mano Vai ter caído do chão Aí Eu sei que já vou soltar logo Tem, tem o, quer deixar no vivo aí para soltar depois Contra o grisão Nós vamos jogar a água que traz aqui Não, então vamos soltar logo aí Não, então vamos soltar logo aí Nós vamos comer o roubalo hoje Já trago um papel para nós encalhar ali É que aí dá para vocês pescar também Caraca, joguei em cima da galha sem querer Quem nunca tinha pegado o roubalo na artificial aí? Agora já traguei três Top demais, velho Rapaz, e ó Ficar uma coisa, hein Daqui um mês, dois meses Isso aqui vai tudo para o meu quintal Você volta para... Não, estou construindo meu time aqui lá, filho Olha, olha Sai bonito, vamos sair bonito Pula, pula, garoto Pula Vazou Vai lá e chama o... O grandão lá para nós Olha Nossa, caraca Oi Rapaz, que porrada, maluco Chegou, Thiago? Chegou Chegou Vai, vai, vai Vai, vai, vai Você falou que... Ô, rapaz, esse aí já não dá A frigideira está aqui esperando Vamos ver se vai caber na frigideira Não, muito pequeno Senão ele ia embora Ó, bonitinho Famoso trick, né Ali está de novo O do frito está esperando A gente vai... Guardado, está guardado O dia está só começando Um aquário ali Um aquário ali Ó, pegou quase na bela dele, ó Machucou não Se não tinha sangrado É um peixe sensível Até então Ê, que sal bonito O solzinho começou a bater Olha o marinho Já pegou uma cara A pedra aí Rapaz, lá no meio da estrutura, né Joguei duas vezes ali Você vê como é que o peixe é manhoso, né Bate, bate, isca Pode olhar, Thiago, a minha já passou Olha lá Olha a estrutura Vai ganhar Você vai de novo Vai pagar nada Mas aí tem que valorizar, né Tem Esse aqui já... Vem lá e vai pagar nada Esse aqui vai para comer, hein Esse vai Vai frito Aí, ó Vai pular Nota, tamanhozinho top Ah, esse aqui não vai soltar não, filho Aqui Como é que diz o peixe? Você tá doido aí, ó Olha os homens aí Que botou a gente na cara do peixe Olha o matador ali, ó Já pegou um aqui também E é isso aí Já tirou, já saiu quantos hoje Rapaz, hoje teve bastante ação É, é um peixe não é fácil de achar Tem que ir na complexidade Tem que ir na complexidade E ainda tá manhoso Tamanhoso, né E ainda você falou Joga ali que vai bater Foi dito e certo Dito e certo Rapaz, na hora que dá esses revestres aqui Será que tem mais aí? Rapaz, deu pra ver ele vindo na isca, vi Vindo e jogar lá e vindo com a gente perto dos galhados Cara, ele bateu na isca e jogou a isca pra fora Olha lá, olha lá Eita Esse é grande, esse é grande Caraca, enchei Caraca, tô deitado aqui Esse é maluco Então fica tranquilo Rapaz, eu tinha visto ele Ah, maior ainda Já foi Rapaz, já solto Rapaz, acho que pra gente já tá bom Já tá bom Tá bom Caraca, velho Você não trouxe não? Ah, tem mais, tem mais, tá Aí, atacando a isca Tem muito mais Não Eu tô na Cara, tem muito mais Eles tão vindo atrás da isca Ah, tá Tá ali, ó A que você tava usando antes Aí, galera Eu não tenho muita experiência com isso aqui, não Mas Vou dando a trabalhadinha Soltou, vai Só jogando o pé da galhada E Vindo trabalhando Pegou Soltou Caraca Tem muito aqui de baixo Tem muito Rapaz Só foi trocar a isca mesmo Aí, ele quer galhada Só que eu vou soltar você, rapaz Calma Calma Não vou te soltar Só foi trocar a isca pra Thiago Falou agora Aí, galera Que isca é essa aqui, Thiago? Tric Junior Essa isca aqui é um Tric Junior, galera Deixa eu só tirar ele aqui Aí, ó Tá solta Vai A isquinha aqui Tric Junior Caraca, mas o arremesso também foi lá Foi covarde o arremesso, bicho Tric Junior Rapaz Essa triquinha também já tá Trabalhada já nos roubarinhos Né, mas igual Eu tava batendo a Iná E a Savage Ela já não tá a mesma coloração Mas a gente se tivesse Não, é Ela já perdeu Já ofuscou É, mas o interessante Que eu tava com a Savage E com a Iná O Thiago falou Troca a isca E você troca a minha peixe Rapaz Tem um negócio grande latino ali, tá? Ai, ai, ai Misericórdia É Estão Dálmata Tem tudo, né? Ele achou, né? Que miserável Maior, né? Maior É, rapaz Eu vou ter que ter essa isquinha aqui Ai, ai Eu tenho água no olho Na cama Tchau Tchau Vai embora Nós já tem pra comer já Rapaz O que atacou aqui Era gigante, mano Ó, bateu de novo Pegou 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 Olha isso, cara Mas não Não é o Rapaz Olha só Rapaz Rapaz, é maiorzinho esse Tá gordinho Tá gordinho Entonado Tô com preço Não, aquele outro Pra pegar aqui Conta atenção Se ele se bater aqui Ele pega minha mão Aí acaba a pescaria Aí acaba a pescaria Rapaz E aí, você aprovado? Mano, eu vou comprar essa isca aqui Trick Junior Tá aqui Pequeno não, é pequeno não Não, é pequeno não Não, é pequeno não Não, é pequeno não É a trick, né? É a trick Junior É a trick Junior Pode puxar a garatéia aí Bota ele aqui no balde Fala igual o velho Chico Não é pequeno não Vai pro balde É, vamos parar ali, né? Limpar um peixinho Vamos gravar a área do estacionamento aqui, ó Larga-se-lar Porra, nem fala O que é isso? Já viu de resenha O cara é da rua, já? O moleque, a casa toda cresceu Nas famílias Eita Susto Pra trás, pra trás Entendi Eles surfam aqui Massa, hein? É, mas será que mais doze O que é isso, estacionamento? Tem uma linha armada aí, hein? Olha aí a linha armada aí, ó Armadinha Aquelas Nais saem, né? Pra Ficar de boa Assim, não Mas pro fundo Fora do mato Aí vai batendo Essa semana mesmo Uma pessoa armou Então Pessoal Deixa eu explicar aqui pra vocês Sei que muitos aí vão querer criticar E falar do tamanho do peixe São robalhinhos aqui Que pra gente Tá na medida Isso aqui Não é mar Não é mangue Isso aqui é uma lagoa É No meio de 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 bairros Então é o seguinte Esses peixes Eles entram aqui E ficam aí a vida toda Não crescem muito Né? Apesar de vocês falarem Ah, aqui o peixe Mas o peixe Ele precisa do mar Da água de sal Pra se reproduzir São peixes nesses padrões E tem muito Então a gente pegou aí Cinco robalhinhos Pra comer Não vejo mal nenhum São peixes que estão na medida E aí, ó São bem São peixes que estão saudáveis, ó Muito saudáveis aí Antes que vocês critiquem É essa aqui A gente foi aí Eu conhecer Testar o material Que eu nunca tinha feito Esse tipo de pescaria E resolvi Trazer esse vídeo pra vocês Lembrando Se você for pescar na praia Mangue Respeita a medida do peixe Nunca leva a quantidade Que você Não vai comer Nós pegamos Estamos em quatro pessoas Pegamos cinco robalhinhos E vamos fazer um frito Aqui pra vocês hoje Beleza? Tô limpando aqui Com a minha faca Super amolada De cortar pão E é isso, ó Queria tá mostrando Pra vocês aí Pescaria totalmente diferente Tiagão tá gravando Aí pra gente Tem um canal Também no YouTube Vou deixar o canal dele Aí na descrição Pra vocês irem lá E sempre que ele pode Ele tá postando um vídeo aí Ensinando pra vocês E mostrando onde ele tá pescando Show? Então é isso, ó Terminando de limpar Já tô tirando aqui Vou cortar todos eles em posta Vou cortar tudo em posta Vou temperar E daqui a pouco A gente volta pra vocês Com eles chiando no óleo Aí galera, ó O peixinho já tá marinado Tiagão já tá acendendo fogo ali E a mesa Como é que tá aí O lugarzão bonito desse E ó Vamos fazer o seguinte Como vai ser um peixinho frito Fubazinho Né Já mando pra cá Logo uma quantidade boa Já vou colocar nosso peixe aqui, ó Ó Espalmadinho Rapaz Vai ficar bom, rapaz? Será que vai ficar bom? Não vou colocar muito aqui Vou colocar tudo logo Vou jogar mais uma quantidade de De fubá por cima, ó Lembrando que não vai ser só o peixinho não Porque trouxeram um arroz com camarão, bicho Uma coquinha gelada O negócio aqui tá pra poucos, hein Covardia 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 E ó Só botar nessa cor Ela desligou também Essa mesmo Só botar aqui, ó Dá aquela balançada Já vai sair como? Já vai sair empanadinho Ó Mostra o resultado Nossa senhora Que isso Lugazão bonito desse aqui, ó E é isso aí Vocês vão acompanhando aí Que daqui a pouco vem aquele chiadão top E aquele peixinho frito na hora Quem não deixou Deixa o like E vamos pra cima Tem 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 Tiagão, a galera que vai criticar pelo tamanho do peixe, tá aqui ó, não vai ser congelado, ó, e eu tô comendo vocês não, pode criticar mesmo, rapaz, tá isso que é caro, tá isso que é caro né, robalinho, é todo dia que você come um peixinho desse, ó, ó, que isso, nossa senhora, deixa eu filmar, vai lá, é rapaz, hein, bota o brilho do olhar do menino também, rapaz, vou te falar, quando eu peguei um grandão, eu fiquei triste porque tava amargo né, agora ó, Olha aí galera, ó, ó, e esse aí, tá bom? Vamos lá buscar mais, vamos comer, vamos comer, cachorro só não come, porque não vai sobrar, Terra firme, pra botar o pé no cirílio, rapaziada, brigadão cara, brigadão marinho, Então é isso aí galera, vídeos vão sendo finalizados por aqui, pescaria incrível do lado dessas feras aqui ó, vou deixar o canal do Tiagão aí na descrição pra vocês, Marinho se quiser eu deixo o Instagram também, não tem erro, quem quiser pegar um peixinho ó, cola no Tiago, vai lá no canal dele, se inscreve, deixa um comentário bacana, e é isso aí, gratidão a todos que acompanharam até aqui nessa aventura incrível, um abraço, fiquem todos com Deus e fui! Tchau, tchau, tchau!